E aí mano, beleza? Mais vídeo aqui no canal, deixa o like, compartilha aí. Nesse vídeo aqui eu vou falar aí de alguns itens aí que foram vazados aí de evento, tá? Tem alguns itens que eu não mostrei naquele vídeo que eu postei, mas agora eu vou mostrar alguns aqui. Primeiro eu vou falar com os dois itens aí de Halloween. O primeiro aí é essa cabeça aqui, entendeu? Não é nada confirmado, é apenas vazamentos. Então o primeiro é essa cabeça aqui, uma cabeça bem feia, né? Mas tá aí a cabeça. Depois é essa mão, essa mão aqui parece uma mão de macaco, então beleza, né? Você pode ver, parece um colar, não sei muito bem. Então esse daí é os itens. E agora eu vou falar aí dos itens daquele evento lá, né? De batalha lá dos Youtubers. O primeiro item é esse daqui, né? A gente pode ver que é uma mochila bem da hora mesmo. Depois tem esse arco, né? A gente pode ver também da hora. Agora eu vou mostrar uma foto que é um PNG um pouco melhor, né? A gente pode ver aí a mochila um pouco melhor. A gente pode ver aqui, parece que tem uma espada aqui e um martelo. Um machado, né? Um martelo. Aí tem a mochila ali. Depois tem um arco, né? Vamos aumentar aqui. A gente pode ver as flechas e tal. Da hora, gostei muito. Depois também foi vazado esse item aqui. Eu achei da hora, mano. Achei da hora bastante. Da hora é um roxo, né? Com ciano. Achei bastante da hora este item. Depois, eu vi essas espadas no vídeo do Mister, tá? Então valeu a ele aí. A gente pode ver essa espada azul. Achei também da hora, mano. Bastante da hora. A gente pode ver. No mapa dele tem umas partículas. Só que eu não sei se ela tem partículas. Acho que não. Só que essas linhas aqui, eu acho que tem sim. Então, essa daí foi a primeira espada. Depois tem uma espada verde. Você pode ver. Tem uns coisinhas demais. Então, alguma coisa assim de regeneração. Essa espada também é, mano. Da hora é sim. E depois, essa rosa, né? Esse rosa aqui. Para mim é um rosa. Não sei se isso daqui é um roxo para você. Mas para mim, isso daqui é um rosa. Também achei bastante da hora. Esses itens aí são os itens que foram vazados. Dá um vídeo bem especial para mim. Está falando desses itens aí. Eu achei bastante bonito eles. Então, a gente vai ter que esperar. Chegar a esse evento, né? Não sei o dia que vai chegar a esse evento. Aliás, até posso pesquisar aqui. O dia que eles fez esse evento. Ó, eles fez esse evento dia 29. Começou dia 9 e terminou dia 28 desse mês de 2019. Então, a gente pode ver aí que talvez podem sim estar lançando esse mês, né? Então, a gente vai ter que esperar. Aqui é a logo deste ano, né? Esse daqui é do ano passado. Esse daqui é desse ano. Depois tem o banner. Então, mano. Eu vou deixar o vídeo por aí. É um vídeo bem simples. Só para mim estar falando aí desses itens. Então, fica um Deus e tchau. Fui! Tchau, tchau! E aí